Viva Nossa Senhora do Rocio! Viva! E a partir de hoje, por isso que eu digo que o fato de você estar aqui não é um fato comum. Esse dia é histórico. Esse momento é histórico. Aqui hoje se torna uma extensão do santuário do Rocio em Paranaguá. Quando a gente rezar lá, a gente vai ter em mente que aqui está uma imagem oficial, réplica daquela lá. Olha que graça para vocês. E que Deus continue pela intercessão de Nossa Senhora do Rocio. Derramando muitas, muitas e muitas bênçãos aqui.